Hora da Democracia no Balanço, roda a vinheta! Exatamente aquilo que eu te disse, dando sequência a essas conversas, são conversas, isso que é muito bom. Nós precisamos deixar tudo muito claro. Com o Prefeito Raves, pré-candidatos à Prefeitura da nossa capital, hoje nós vamos receber, temos prazer em recebê-lo, sempre com respeito, com carinho, Luiz Roberto do PDT, representante do PDT. O Luiz Roberto é o escolhido também do atual Prefeito Edivaldo Nogueira para a sucessão. Secretário de Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura do Governo Estadual, líder da Insub, ele se apresenta como essa possibilidade para a nova gestão de Aracaju. Luiz Roberto já está aqui no Balanço para a gente se conhecer mais, para você conhecê-lo mais e melhor. Vamos conversar então. Tudo bem, Luiz Roberto? Que bom revê-lo. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo, Sérgio. É uma satisfação muito grande retornar aqui à TV Atalaia, aqui no Balanço do Geral e com você, no comando desse programa tão importante para a sociedade sergipana e aracajuana. De preferência sem fofoca e sem conversa mole. É, sem fofoca, sem conversa. O verdadeiro jornalista. É verdade. Isso não me chama a atenção. Eu gosto de saber de você. Os seus atributos. Como é que a gente pensa no Luiz Roberto como prefeito de Aracaju? Como é que eu posso votar em você? Como é que você me convenceria em votar no Luiz Roberto? Olha, um candidato que tem conhecimento, que tem serviço prestado, que já fez entrega, que participou dessa gestão exitosa do prefeito Edivaldo Nogueira, que participou dessa gestão inicial do governador Fábio Mitidieri, mas que já entrega, já faz, já dá resultado para a sociedade. Que passou sete anos na prefeitura, que veio de 32 anos da Petrobras, que é aracajuano com 58 anos de idade. Aqui nasci, aqui cresci, aqui me desenvolvi. Então é essa bagagem de conhecimento, de prestação de serviço, que me fez alçar a pré-candidatura pelo partido do prefeito Edivaldo Nogueira, o PDT, à prefeitura de Aracaju. Então, Luiz Roberto, você é tão entrosado tanto com o Edivaldo quanto com o governador, o que você acha que dá para fazer mais? O que foi que o Edivaldo não fez, que de repente a possibilidade da sua gestão pode vir a fazer? As suas bandeiras principais, quais são elas? Olha, veja, a gestão do prefeito tem 72% de índice de aprovação. 92% dos aracajuanos estão felizes em residir em Aracaju. Nós tivemos avanços significativos nos projetos de urbanização social, todas as obras realizadas em Aracaju, 160 obras em 8 anos de governo, um investimento de 1 bilhão e 500 milhões de reais, que mudou a cara de Aracaju. Mas óbvio que tem muita coisa ainda que pode avançar, que pode crescer em várias situações. Eu destacaria de imediato, Sérgio, 3. A primeira, a questão do transporte público. Mesmo com o consórcio sendo estabelecido, com a licitação aí às vésperas de acontecer, mas a gente sabe que isso tem que ter continuidade para que a gente possa continuar com a renovação da frota e não só isso, mas melhorar, inclusive, a questão da mobilidade em Aracaju através do transporte coletivo. Nós renovamos 140 ônibus, que é 30% da frota de 440 ônibus que precisam para o sistema integrado. Porque não é só Aracaju, né? Tem que atender a Barra, Socorro e São Cristóvão. A região metropolitana. A segunda é a gente dar um olhar direcionado. A educação em Aracaju avançou muito. Quem tiver a oportunidade de conhecer o projeto Escola Tech, visite lá Florentino Menezes, no bairro Areia Branca, ou a creche de ensino infantil, aqui em Júlio Prado Vasconcelos, no São Corrado, que já atendem a todas essas características que foram trazidas para o conceito de educação municipal. Vale a pena. Mas a gente ainda tem uma situação que precisa avançar, que é a vaga do escola infantil. A gente ainda tem uma demanda de vagas para a creche. Tudo bem, foram reformadas 23 escolas, 13 ainda serão entregues até o final do mandato do Edivaldo Nogueira, colocando à disposição da sociedade o acesso, e mais ainda, a preservação da criança na escola. Você falava justamente isso há pouco, numa entrevista sobre trabalho infantil. Mas a gente precisa ampliar. Até porque a maternidade, vou dar um dado da maternidade do Nogueira. Com o ano e três meses que foi inaugurada, já nasceram 4 mil pessoas lá. Dessas 4 mil crianças, 70% de Aracaju. O restante do interior do estado e até de outros estados. Então são 2.800 novos candidatos a vagas de creche. Vamos dizer que não chegue os 2.800, porque tem pessoas que mesmo utilizando o sistema SUS, a classe média pode pagar uma escola. 2 mil crianças. Se a gente tem um número ainda, uma necessidade de ampliar agora, com essas 2 mil, daqui a um ano, você precisa de mais 2 mil vagas. Então a gente tem que ter um trabalho intenso e contínuo para atender essa população. E o terceiro aspecto, que eu acredito, é a gente olhar também para a revitalização do centro. A gente precisa fazer um trabalho, ter uma assessoria do Bire trabalhando nisso, mas a gente precisa efetivamente atuar, regularizando ali o comércio ambulante, que atrapalha por demais, principalmente a Santa Rosa, Zé do Prado Franco, Florentino Menezes, mas também povoar o centro, seja do ponto de vista das habitações, para as pessoas de baixa ou média renda, e também incentivar o que for preciso para que o comércio seja cada vez mesmo pujante naquela reunião, naquela região. Sim, e com toda essa sua experiência, você acredita que isso possa vir a contribuir? Bem rapidamente, com todos esses desafios, sabe algo que eu percebi e tenho percebido, isso tem me incomodado tremendamente, são os alagamentos. Coloca na agenda também, eu vou começar a cobrar a partir do ano que vem, a respeito disso, ontem mesmo, a dificuldade tremenda em transitar na cidade e sempre nos mesmos lugares. O que você acha? Dá para solucionar isso também, no mínimo a médio prazo, Luiz Roberto? Sim, quando você tem uma quantidade grande de chuva, um volume grande de chuva, num curto espaço de tempo, que chega ali a 100 milímetros, e a depender da maré, dificilmente você não vai ter alagamento. Agora, ontem, você veja, os mesmos pontos que você falou aqui, você não tinha alagamento em outras regiões da cidade, salvo os pontos identificados já, que sempre acontecem. Porque você teve uma chuva em torno de 50 milímetros, mas 24 horas chovendo isso. Então a cidade, ela resiste. O que precisa? Intensificar a limpeza de canais, que nós já fizemos isso desde 2017, intensificar a limpeza da rede de drenagem e identificar esses pontos como nós identificamos. Por exemplo, a mãe gorda, que ficava ali na Euclides Figueiredo, foi trocado, substituído a rede de drenagem por galeria, melhorado a drenagem, melhorada a drenagem do canal do Jardim Bahia, resolveu o problema. Anísio Azevedo tem que ter o sistema de comportamento. Não tem jeito, porque ali mesmo sem chuva, a maré alta acima de 2,2, você tem refluxo na rede de drenagem. Então são estudos que já estão sendo realizados e que precisam ser implementados o mais rapidamente para evitar esses locais que são constantes e aí a gente garantir uma situação de melhor mobilidade para as pessoas no momento da quadra chuvosa. E estamos nos aproximando da campanha eleitoral até. Nós estamos durante esse período, né? A pré-campanha, os candidatos se apresentando. Qual é a sua reação diante dessas pesquisas? Elas sinalizam algo? Você acredita que exista um espaço confortável bastante para você crescer durante todo esse processo da campanha, Luiz Roberto? Olha, nesse momento tem pesquisa para todo gosto. É natural que isso aconteça. Mas a gente fica de radar, de olho. Por quê? Porque a pesquisa é um dado daquele momento. Se você olhar mesmo todas essas pesquisas aí, o candidato que mais cresceu fomos nós. Nós saímos de 3% para 8% na média das pesquisas. E a grande maioria dos outros pré-candidatos, a maioria estão estabilizados. Quando você olha com muita cautela os espaços de crescimento, entre os pré-candidatos governistas, somos nós que temos o maior espaço para crescimento. E apoiado pelo governador do estado, Fábio Mitirieri, apoiado pelo prefeito Edivaldo Nogueira, há uma tendência natural e a partir de agora nosso nome crescer, que surja com outro patamar dentro das pesquisas. E no nosso campo, no campo do governista, está todo mundo embolado, está todo mundo no mesmo nível. E eu acredito que com as quatro pré-candidaturas ainda existentes, que a gente pode modelar essa unidade, eu tenho certeza que há uma tendência grande ao nosso crescimento nesse processo. E até, inclusive, te perguntar a respeito dessas pré-candidaturas que estiveram aqui, inclusive do próprio bloco governista, tanto de Edivaldo quanto de Fábio Mitirieri. Já existe uma definição, diferentemente de fofoca, a especulação de seu vice? Você teria alguma ideia a respeito de um vice ou de uma vice para compor a chapa? Não, o que está surgindo aí, não. O que foi dito é que a gente tinha uma preferência por uma determinada pré-candidata, que era a Daniela Garcia. Inclusive, Edivaldo ratificou isso. Mas ela mantém a pré-candidatura dela, como o Fabiano mantém a pré-candidatura dele. Com a exceção de uma pré-candidatura anterior, que lançou a pré-candidatura, inclusive, já com a pré-candidatura para a vice. Eu acredito que aí não tem mais retorno. Você está falando do Belivaldo. É, de Iandra com Belivaldo. Iandra e Belivaldo. E esses outros quatro que ficamos. Catarina já está se ajustando por conta do próprio PSD, que é liderado pelo governador Fábio Mitirieri. E as conversas dos bastidores ainda continuam. É, normal. Então, nós estamos conversando com o Daniel, estamos conversando com o Fabiano, estamos conversando com o Valadares Filho, estamos conversando com todos os partidos, como eu fiz anteriormente, conversei com todos. Com a exceção do União Brasil, que não manteve diálogo comigo, pessoalmente, mesmo tentando por três vezes, todos os outros. O restante é especulação. Inclusive, uma que saiu ontem, que eu tinha dito alguma coisa no Camarote. Vou até aproveitar, Sérgio, esse momento. Eu aproveito com relação ao Belivaldo. Esclarecer com relação ao Belivaldo. Eu jamais disse o que está escrito ali. A jornalista, infelizmente, não ligou para mim para perguntar. Para checar. É, para checar. Belivaldo questionou uma fala minha num programa de rádio. E eu expliquei o que foi a ele. Eu jamais disse, saia daqui, porque o Camarote não é para dissidente. Isso foi, pelo amor de Deus, isso não faz parte do meu perfil. Quem me conhece sabe disso. Sim, de educação. E Belivaldo sabe o que foi. Nós dialogamos sobre essa fala, mas não houve constrangimento, não houve ruído, não estou ouvindo. Aí é o que você disse. É a fofoca que não interessa a ninguém, a não ser a quem pediu para fazer a fofoca. E que plantam com um objetivo escuso. E que plantam com outro objetivo. Tanto é que eu liguei para ela e disse. Mas isso não interfere em nada. Vamos continuar dialogando e conversando com todo mundo. A diferença entre fofoqueiro e jornalista seja exatamente essa. Agora, te perguntando também a respeito tanto de Fábio Mitigieri quanto a Edivaldo. Durante todo esse período da gestão de Edivaldo, agora Fábio Mitigieri também, isso não desgasta também? Você acredita que só possa vir a contribuir? Ou pode ser também um fator de desgaste? Não, eu não acredito em fator de desgaste. Se a prefeitura não viesse bem, se o governo do estado não viesse bem, e é muito difícil no caso da Edivaldo, no quarto mandato, você fazer uma gestão com o índice de aprovação que ele tem, aí a gente teria uma certa preocupação. Além disso, cada um tem o seu perfil de gestão. Edivaldo é Edivaldo, Fábio é Fábio, Luiz Roberto é Luiz Roberto. Então, isso é um processo também de mudança, porque é uma pessoa nova, uma pessoa que tem experiência, tem conhecimento, mas que nunca ocupou um cargo de prefeito de Aracaju. Agora, essa bagagem acumulada na própria prefeitura e o que nós fizemos em relação à cidade nos últimos sete anos, isso só nos fortalece. As pessoas reconhecem isso. Quem conheceu o que eram as Mangabeiras há dois anos atrás e passa hoje lá nas Mangabeiras o residencial Irmã Duz sabe o que é uma transformação. sabe o que é um dos grandes exemplos de urbanização social que Aracaju tem. O reconhecimento que Aracaju teve na transformação do Japãozinho Cidade Nova, inclusive sendo objeto de premiação pelo BID. A transformação hoje da Perimetral Oeste, interligando ali o Vitória da Resistência no Lamarão, até o Jardim Centenário, lá próximo ao bairro Bugio, com a construção de 484 imóveis, dando mais dignidade às pessoas, sabe do que nós estamos falando. E é esse prestígio, esse estoque de boa vontade com a população que a gente entende que não vai ter esse tipo de desgaste. Muito bem. Luiz Roberto, sempre um prazer conversar com você, como sempre foi, esse respeito, essa consideração, torcendo para que você tenha uma ótima jornada e espero conversar mais vezes com você durante todo esse processo eleitoral, que para mim é muito bom, é altamente saudável, é esse show de democracia. Muito obrigado e boa sorte. Nós é que agradecemos, Sérgio, a todos vocês que fazem o Balanço Geral, a Rede Atalaia de Comunicação, estamos sempre à disposição para dialogar, debater, você sabe do carinho especial que eu tenho por você, os espaços concedidos no rádio e aqui na televisão, e é bom a gente sempre mostrar a nossa condição à população sergipana diante da grande audiência do seu programa. Sempre dialogamos muito bem e vai ser sempre assim. Muito obrigado, Luiz Roberto. Boa sorte mais uma vez.